Bom, essa cliente chegou para você querendo uma mudança radical. Ela quer mudar, ela quer um cabelão. O sonho dela é ter um cabelão. O sonho dela é ter um cabelão. Vamos avaliar a estrutura capilar dessa cliente? Esse cabelo aqui, pela foto, já dá para ver que ele não é um cabelo fino como a cliente anterior. Ah, Alina, como é que você consegue ver isso? Pelo brilho. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha esse brilho desse cabelo aqui. Quanto mais brilhoso o cabelo for, mais fino ele é. Porque o cabelo finíssimo, né? De textura de criança, ele tem um brilho diferente. Ele tem uma sedosidade diferente. Então, aqui, vocês percebem que não é um cabelo finíssimo. Esse cabelo, ele é um cabelo crespo. É um cabelo crespo, mas ela alisa. É um cabelo crespo alisado. Se ela alisa, se ela gosta do cabelo liso, a gente vai colocar um cabelo liso nela. Certo? É assim sempre que vocês têm que pensar. Se a cliente alisa o cabelo, o mega vai ser liso. Se a cliente usa o cabelo natural, o mega vai ser natural. Se a cliente está passando por transição capilar, a gente vai colocar o cabelo natural. Certo? Naturalmente da textura dela. O que é que a gente observa aqui? Olha, vocês não sabem não como é que eu estou orgulhosa, viu? Eu estou vendo todo mundo acertando aqui. Eu nem falei nada. E vocês já estão acertando. Vocês estão vendo como é o treino do olhar? Vocês já sabem que é um alongamento expressivo. Vocês já sabem que é. Esse cabelo é um cabelo de textura média. Certo? É um cabelo naturalmente escuro. Ele está num tom 2. Vamos abrir de novo? Ele está entre o 2 e o 3, ó. Está bem aqui, está vendo? Aqui é preto, aqui é preto, aqui é castanho escuro. Está entre esses dois, o cabelo dela, ó. É bem escuro. Percebam que o cabelo dela não tem redemoinho, hein? Não tem redemoinho. É uma glória quando a cliente chega sem redemoinho. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma aplicação muito tranquila, até em cima. Sem se preocupar se o cabelo vai abrir ou não. Quando a cliente tem essa raiz super preenchida desse jeito, é um cabelo muito volumoso. E se é um cabelo volumoso, é um alongamento expressivo. muito bem. É um alongamento expressivo. Está vendo que vocês já estão acertando? Aqui a gente alongou. Aí o que é que ela queria? Alina, eu quero um cabelão. Quando a cliente quer um cabelão, a gente sempre avalia a altura dela, tá? Se a cliente for muito baixinha, você coloca menos um pouquinho. Porque se você coloca um cabelo de 75 centímetros em uma cliente de um metro e meio, vai ficar muito grande. 75, quem usa, só eu. Eu tenho um metro e setenta e cinco. Eu sou muito alta. Essa cliente, ela é mais baixa do que eu um pouquinho. Ela tem ali um e sessenta e nove, um e setenta. Ela queria um cabelão que batesse no final das costas dela. Tá? Olha o resultado. Nessa cliente, nós utilizamos 250 gramas, 250 gramas de 65 centímetros. 250 gramas de 65 centímetros. Certo? E ficou esse resultado belíssimo. Como ele é um cabelo crespo alisado, que não é finíssimo, a gente colocou um cabelo liso, porque ela gosta do cabelo liso. Mas a textura do cabelo não é fina. Esse cabelo tem uma textura de fina a média, pra bater certinho. A gente vai ter uma aula sobre a etnia de cabelo, tá? O tom utilizado foi o 3. Castanho escuro. A gente usou um cabelo castanho escuro no cabelo dela. Combinado? percebam que vocês já estão acertando tudo. Ó, Jennifer, verdade. Agora eu fico olhando os cabelos e já sei. Você é 10. Muito bem. E agora? O que é que vocês me dizem? Essa cliente, percebam pelo brilho. Tem um cabelo fino. Percebam pelas pontas. É um cabelo cheio ou um cabelo vazio? Detalhe. Ela quer alongar, tá? Ela quer tamanho. Ela quer alongar. Como é que vocês avaliam aí? Esse é um cabelo tom 3, tá, gente? É um cabelo castanho escuro. E aí? Ela chegou e a insatisfação dela é o volume e o tamanho do cabelo. Ela quer os dois. Quando a cliente quer tamanho, não é preenchimento. lembrem que preenchimento a gente não entrega tamanho. A gente só entrega volume. Esse cabelo é um alongamento. Gente, vocês estão acertando tudo. Muito bem. A estrutura natural do cabelo dela não é muito cheia, não. O cabelo dela parece muito com o meu. Por incrível que pareça, ela tem mais cabelo do que eu. A ponta tá muito fininha. E é um cabelo fino. Ele não é tão fino quanto o primeiro caso, mas é um cabelo fino. Pelo brilho, vocês conseguem ver. Como é que vocês avaliam essa cliente? Sabendo que ela quer tamanho? Muito bem. Alongamento simples. Muito bem. Quando a cliente ela se encaixa no alongamento simples, qual é o trabalho que a gente faz? vamos observar a estrutura capilar dela. Se for muito ralinho, a gente coloca 150. Ou ali em torno de 150. Se for um pouco mais cheinho, a gente coloca ali mais perto de 180. Essa cliente ela tem o cabelo fino, mas não é tão ralinho assim. Tá médio. Tá médio. Então, o ideal aqui era a gente ir um pouco mais perto do 180. Muito bem. Muito bem. Um pouco mais perto do 180 para entregar um resultado de volume, porque ela pediu volume, e de tamanho. Vou mostrar o resultado para vocês. Tá? Então, aqui a gente avaliou. Percebam que ela também não tem redemoinho. quando a cliente não tem redemoinho aparente, ele não é tão ralinho assim. Geralmente, o redemoinho mais aparente é da cliente de cabelo ralo, ralíssimo. Então, aqui a gente observou que é alongamento porque ela quer tamanho, que é um alongamento simples porque ela não tem muito cabelo porque a ponta está rala, que é um cabelo castanho escuro e que é um cabelo de textura fina. esse cabelo tem exatamente 170 gramas. E olha o resultado que ficou. Belíssimo. A gente entregou volume, a gente entregou tamanho, ela não queria um tamanho muito grande. Então, a gente colocou uns 60 centímetros, tá? Esse cabelo tem 60 centímetros. Tem 170 gramas, 60 centímetros. 170 gramas, 60 centímetros. A cor é um castanho escuro, tá certo? Aí, pela luz, pelo reflexo, pode parecer um pouco mais claro, mas é um castanho escuro, tá? Ficou perfeito, né? Eu acho esse cabelo belíssimo. de novo.